Fui hoje perceber que o que ia acontecer seria como um filme de terror Um casamento meio louco mata seus vizinhos bem no meio da favela O que ele não esperava, mas na fuga se acidentaria o curto com ele, ele e ela Os filhos deles ficam mortos ou sozinhos, alôni O menino e a menina passam frio, sem amor, passam fome Eles crescem juntos, não sabendo de nada E mesmo do passado, o olho escuro dos pais e o laço de amizade A parceria entre Mano e Valentina cresce cada dia mais e mais Ele vira motoboy e vende informações, fotos, cartões Ela vira professora cheia de opiniões, estudo, privações Um velho útil, um boi real e intrigante Um empresário de gente fina, tá trávido no traficante E tudo é asmado pela grana mensurda Que essa investição podia dar Se chama Valentina, sua amiga, e confia nela Se tem que terminar favela, vamos derrubar E faz o esquema, uma treta louca Tapa a cara, tampa a roupa e vamos encarar Existindo na vida, sem caminho no mundo Escolhem se aventurar no labirinto mais profundo Se vai dar certo ou não, vinda que vai dizer O que será que vai acontecer? Existindo na vida, sem caminho no mundo Escolhem se aventurar no labirinto mais profundo Se vai dar certo ou não, vinda que vai dizer O que será que vai acontecer? Oh, 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 ai, será que é isso aí enrascada? Oh, 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 ai, esse plano não vai dar em nada Oh, 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 ai, será que é isso aí enrascada? Oh, 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 ai, esse plano não vai dar em nada Fô, oh, 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 oh O que será que vai acontecer?